Professor respeitado pela inteligência lúcida com que encarava os problemas e penetrava as realidades, pensador claro, escritor de rara correção e elegância formal, Salazar foi chamado ao governo como técnico em momento particularmente crítico da vida portuguesa e sem dramatismo, com calma serenidade, limitou-se a aplicar como ministro os mesmos princípios que ensinava na Cátedra. Mas logo demonstrou no realismo com que encarava os problemas, na resistência às pressões exteriores, na indiferença às censuras como aos aplausos, na tenacidade com que mantinha as resoluções tomadas, na segurança com que seguia as diretrizes traçadas, não ser apenas o professor que sabia ou o intelectual que discorria, porque era o homem de caráter forte e de vontade inflexível em quem se manifestavam as mais altas virtudes do estadista. As finanças do país sanearam-se e a vida regrada do Estado foi o alicerce onde firmou a solidez da moeda, a disciplina da administração, o ressurgimento da economia. Muitos anos de atraso haviam privado o país das necessárias infraestruturas do progresso económico. Foi preciso fazer muita coisa de raiz, na educação como nas obras públicas. E constantemente, durante o seu governo, se abriram escolas, se rasgaram estradas, se construíram portos, se lançaram pontes, se ergueram edifícios, para que os portugueses pudessem tirar maior partido do seu trabalho e aspirar a uma vida melhor. A multiplicidade dos partidos políticos e a sua indisciplina tinham dado, aos primeiros 16 anos do regime republicano, um caráter tumultuário. Instabilidade de governo, desordem social, crise da autoridade, foram os males que estiveram na raiz da Revolução de 28 de maio de 1926, e da ditadura militar que ela implantou. Era preciso encontrar uma fórmula que permitisse por ter uma ditadura sem perigo de fazer regressar o país à confusão primitiva. Inspirando-se na experiência política portuguesa e no caráter do povo, Salazar foi o autor da Constituição plebiscitada em 1933 e que ainda hoje nos rege. Nesse diploma fundamental se consagrou o sistema corporativo, que introduziu em Portugal uma sã constante e progressiva política social. Não havia praticamente nada feito em benefício dos trabalhadores e toda a legislação e organização que hoje protege o mundo do trabalho nasceram daí. Mas já outros horizontes solicitavam a sua atenção infatigável. O ultramar português aguardava novo impulso civilizador. Salazar traça também aí os seus planos, concebem uma ação racional de execução metódica e o que era simples nostalgia torna-se ideal coletivo. O que parecia sonho converte-se em realidade. Desabrocham as velhas cidades africanas, surgem outras novas. A selva cede ao impacto de animosas vontades com reforçados meios de ação. Populações milenariamente atrasadas recebem a mensagem civilizadora. Desentranha-se a terra dos trópicos em novas riquezas. E quem conhecera o ultramar português dos anos 20 deste século, mal o reconhece na pujança das suas feições atuais. É essa obra de civilização que o acordo missionário assegurou que tivesse o concurso da Igreja Católica que em 1961 o surto do terrorismo no Congo veio pôr em perigo. Vidas, bens, a paz interna de Angola estão em risco. Se há injustiças a corrigir, o poder tem força suficiente para o fazer, mas importa defender as populações. A obra civilizadora realizada, o próprio futuro da convivência numa sociedade multirracial. E Salazar toma a decisão histórica de enviar tropas rapidamente e em força e de resistir ao que então se julgava irresistível ao sopro dos ventos da história. Em contraste com os pensadores derrotistas do século XIX, este homem de pensamento, mas sobretudo governante de visão clara, esclarecida energia e férrea vontade soube dar unidade aos portugueses e inspirar-lhes ideais que neles ressuscitassem o espírito de missão, para isso valorizou a história no fito de encontrar a motivação do futuro. Ele próprio foi um elo. Não rejeitou nada do passado que pudesse ser útil para edificar o porvir. Portugal sofrera na sua alma aos estragos de um século de negação, mas ele foi o grande afirmador das virtualidades, das certezas, das possibilidades de Portugal. para sustentar os direitos portugueses no mundo, forjou um exército que, em todas as ocasiões em que tem sido necessário, na defesa contra as ameaças de fora ou para dominar subversões de dentro, esteve e está presente. Reconstituiu a Marinha, criou a Força Aérea, deu à nossa diplomacia um dos períodos óreos da sua história. Mas, se pretendia que o país não estivesse indefeso, tinha como preocupação dominante conservar ou implantar a paz. Coube-lhe enfrentar os transes dolorosos da Guerra Civil Espanhola, cuja projeção histórica desde o princípio adivinhou. E durante os anos dos trágicos da Segunda Guerra Mundial, a sua preocupação de todos os minutos foi tirar partido das condições criadas na Península Ibérica para a manter fora do conflito como uma zona de paz. Para defender os portugueses do flagelo da guerra, passou horas angustiosas. vigiou noites intermináveis, silenciosamente, sem que o povo adivinhasse sequer os perigos que corria. A imaginação do seu gênio diplomático e a prudência excepcional do seu tato governativo garantiram aos portugueses os benefícios da paz. Foi um servidor da paz. Foi o mesmo quando implacavelmente castigava a desordem e a subversão porque a paz não se serve pela frouxidão e pelo abandono, mas com a firmeza que evita as crises, intimidando os agressores e reduzindo à impotência os agentes da perturbação. Dentro da sua preocupação de governar em paz, quis também garantir aos portugueses a paz religiosa. Liberdade dos cultos não lhe deixou esquecer que a religião católica é professada pela esmagadora maioria do país e está ligada às mais lídimas tradições nacionais. Católico de toda a vida, crente, fervoroso, Salazar deu à Igreja em Portugal possibilidades e perspetivas que a concordata com a Santa Sé veio consolidar segundo as concepções da época em que foi firmado. Para avaliar a obra de Salazar é preciso comparar o Portugal que ele recebeu ao assumir o governo com o Portugal que ele deixou e recebeu um país arruinado, dividido, convulso, desorientado, descrente nos seus destinos, intoxicado por uma política estéril. Deixou um país ordenado, unido, consciente, seguro dos seus objetivos e com capacidade para os atingir. Quarenta anos de governo não podem decorrer sem sombras. Governar é necessariamente a descontentar. No balanço de uma política há, por força, um passivo a enfrentar o ativo. Mas, nesta hora de verdade, o saldo positivo é enorme. Salazar foi um grande governante, foi um grande português. E nas horas dramáticas em que sozinho teve que tomar resoluções decisivas para os destinos nacionais, como naquelas em que singelamente procurava reintegrar-se no meio familiar da aldeia onde nasceu, nas alegrias como nas dores, nas virtudes como nos defeitos, nos rasgos senhoris de príncipe como nos escrupulos de administrador prudente, na dureza do governante como nas delicadezas internecedoras da sua sensibilidade, ele foi em toda a dimensão da palavra e em toda a dignidade da espécie um homem.